Fala galera, mais um Papo Liberta no Ar O quadro que a gente fala sobre os jogos do Fluminense na Libertadores aqui no canal Hoje a gente vai falar sobre o respeito do último jogo do Fluminense na Libertadores Fluminense e Rúnior Barranquilla O empate polêmico que rolou na última rodada da Libertadores Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Deixar seu like aqui no vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo com a galera que você conhece E ativar o sininho para você sempre estar ligado nas notificações de quando lançar vídeo novo aqui no canal Além disso, eu vou pedir para você me seguir nas redes sociais se você ainda não me segue Eu estou sempre falando de Fluminense por lá Então é muito importante que você fique ligado no Instagram Porque eu sempre estou interagindo com vocês por lá Pedindo sugestão de vídeos novos, conversando com vocês Vou deixar meu arroba aqui na tela Na minha opinião, acho que definitivamente o jogo de ontem Foi o pior do Fluminense ao longo dessa Libertadores que a gente teve Eu achei o time confuso, desorganizado O meio de campo do Fluminense sumiu um instante do jogo Iago, Martinelli não acertavam um passe Eu vi muita gente falando do Martinelli Mas eu acho que poucas pessoas falaram do Iago O Iago errou tantos passes quanto o Martinelli errou Os passes longos eles erravam, davam no pé do adversário E isso gerava muitos contra-ataques Eu achei a atuação do Fluminense ontem bem fraca Eu vi pessoas falando que não acharam isso Até rolar o pênalti lá pro Rúnior Barranquilha Mas eu não achei, tá? Eu achei uma atuação fraca do Fluminense Achei uma atuação sem sangue Uma atuação desorganizada, como eu já havia falado A gente toma um gol A gente é mais além do que tomar um gol A gente é roubado Porque aquele pênalti não existiu Ponto Aquele pênalti não existiu Se tivesse VAR Tem gente falando que se tivesse VAR Não ia mudar muita coisa Porque chamaria o juiz pra rever O juiz daria o pênalti Não interessa Aquele pênalti não existiu Não existiu E aquele gol Aquele pênalti Marcado daquela maneira Já fez com que os jogadores Perdessem um pouco do foco Ficassem mexidos com o que tava rolando Óbvio A gente tomou um gol No primeiro tempo No começo do primeiro tempo Completamente injusto Não houve Não houve Aquele lance Não tinha que existir pênalti Nenê ficou abalado Fred ficou irritado Acho que todos os jogadores ali foram pra cima daquele juiz Aquele juiz é péssimo Ele errou tudo que ele tinha que errar Prejudicou o Fluminense em níveis surreais Porque se não tivesse ocorrido aquele pênalti Talvez a gente conseguisse controlar o jogo mais E a cabeça dos jogadores ficaria mais Também tranquila O emocional seguraria mais Ele começou uma distribuição de cartão amarelo pro Fluminense Porque ele quis E aí eu também acho que é além dele Ah porque ele meteu a mão pra roubar o Fluminense Eu acho que foi eleito Eu acho que ele é ruim Mesmo Eu acho que ele é ruim Porque ele deu uma falta Pro Rúnior Barranquilla Que não existiu Quer dizer Ele deu uma falta Tipo a favor do Fluminense Que o cara matou Que a bola bateu assim No peito do jogador do Rúnior Barranquilla Ele falou que bateu a mão Não existiu Aquilo ali não existiu Ele começou a distribuir também amarelo Pro Rúnior Barranquilla E enfim gente Eu achei que ele é um juiz ruim Independente dele ter prejudicado o Fluminense ou não Ele é um péssimo juiz E é óbvio que a arbitragem influenciou no jogo Porque o Fluminense estava nervoso O Fluminense claramente perdeu ali o foco Os jogadores ficavam nervosos E aí a gente teve um momento do jogo Que o jogo ficou parado um tempão E o cara não sabia o que fazer O Messi foi bater uma falta E chega a barreira pra frente E joga a barreira pra trás E o cara não sabia nem onde ele botaria a barreira Irmão Horrorosa essa arbitragem Eu espero que esse árbitro não volte a apitar nenhum jogo a mais Da Libertadores Não é nem só o jogo Fluminense Nenhum jogo Porque esse cara não sabe apitar um jogo É isso Mas além desse fator do juiz Eu realmente não achei que o Fluminense Teve uma atuação relevante dentro de campo Além de Martinelli e Águia que não tiveram uma atuação boa Aí eu queria também destacar a Bobadilha Que achei que entrou mal Kaique apesar de ter feito o gol Também achei ele um pouquinho apagado na partida Em suma O Fluminense ficou apagado na partida Porém A gente tem Marcos Felipe Mais uma vez Fazendo uma atuação incrível Incrível Nino ontem na minha opinião jogou muito bem Eu sou fã do Nino e do Lucas Claro de carteirinha Todo mundo sabe disso Do Lucas Claro até um pouco mais Mas o Nino ontem Soube desarmar todas as jogadas E sair jogando com a bola Com calma Com tranquilidade O Nino desfazia jogadas E já dava continuidade em outras jogadas A favor do Fluminense Com muita calma Sem fazer falta Sem levar cartão Ele levou o cartão né Mas foi no momento que o juiz decidiu Distribuir cartão pra todo mundo Então assim Pra mim Nino e Marcos Felipe ontem Os melhores em campo Vi uma galera também Falando isso do Lucas Claro Mas eu achei que o Nino Teve uma atuação ainda melhor Que o Lucas Claro E foi mais um jogo de libertadores Gente, foi mais um jogo de sufoco Foi mais um jogo de estresse Pique libertadores A competição é assim A libertadores é assim E o que a gente pode esperar aqui pra frente? Foi horrível ter empatado ontem? Não Por quê? Porque o River também empatou Então toma ali Cinco pontos, cinco pontos Dois pontos, dois pontos Somos o líder do nosso grupo né Por critério de desempate É lá de gol Enfim, tudo mais Querendo ou não Esse um ponto Vai fazer muita diferença Na nossa classificação E daqui pra frente A gente não pode se dar o luxo De perder Por quê? Porque se a gente garante A nossa vitória No próximo dois jogos Se a gente garante A nossa vitória Nos próximos dois jogos Estamos classificados E eu não sei vocês Mas eu não queria Chegar lá No último jogo Contra o River Lá na casa deles E ter que lutar Por uma vitória Pra minha classificação Eu não quero isso Então eu quero chegar lá Tranquilinha E a gente tá em casa Vamos ter os próximos Confrontos dentro de casa E o Fluminense Já mostrou Suficiente Que tem toda a capacidade De conseguir As próximas vitórias Em casa Então o cenário Não é horror O cenário não é Adivereço Céu Jogamos muito mal Vamos nos matar Não é isso Tivemos uma atuação ruim Perante dois últimos jogos Que nós tivemos Porém Ainda somos o líder Da competição E tá nas nossas mãos Depende apenas Do resultado Que o Fluminense Vai fazer Para se classificar Antes e chegar No último jogo Tranquilo Caio Paulista Está me surpreendendo Eu não falei Sobre ele No último vídeo Porque eu tenho Assim Como que eu vou Disser a palavra Eu acho Caio Paulista Um péssimo jogador Gente Ele e Felipe Cardoso Pra mim Na temporada passada Deus me livre Eu não tô comparando Caio Paulista Com Felipe Cardoso Porque Felipe Cardoso É um outro nível De jogador horroroso Mas eu acho Caio Paulista Bem fraco Eu não consigo Não consigo Enxergar ele Como um jogador bom Mas ele é um cara Esforçado E ele é um cara Que tá Se esforçando E tá melhorando E se ele Me faz aquele gol De ontem Que ele matou Deu tipo um Não foi um voleio Mas enfim Que ele fez Naquele último lance Se ele fez aquele gol Eu sei Não sei Que eu sou capaz Mas eu acho que eu nunca Em acreditar Então eu queria destacar Aqui a atuação Do Caio Paulista Também Gabriel Teixeira Sempre muito bem Sempre muito coerente Jogando muito bem Ele é liso Ele consegue Arrancar Jogadas E criar jogadas Gosto muito dele Então assim Gente Esse pra mim Foram os fatores positivos Do jogo Foram menores Em consideração As fatores negativos Sim Mas não é pra se desesperar Somos o líder do grupo Estamos A caminho De uma classificação Tranquila E plena Pra próxima fase Depende apenas Do Fluminense Tá nas nossas mãos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Não esquece De deixar seu like Seu comentário Compartilhar o vídeo E de me seguir Nas redes sociais Um beijo E saudações Dica hoje